E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem o sorteio dessa linda glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa glofinha cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, se você postou 1 dólar você ganha 1,50, se você postou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor de postado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde beleza, ilimitado, pode postar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net. 330 dólares. Lembrando a vocês, código amigo ativo, 35% de bônus. E, manos, hoje eu vou tentar tirar uma carambite para mim, cara. Sim, eu quero tirar uma carambite, mas esse saldo aqui está pouco, cara. Ser sincero, esse saldo aqui não dá para me tirar uma carambite. Quer dizer, dá, só que é arriscado. Então eu vou tentar profitar um pouco aqui para poder tirar. Mano, eu queria muito tirar uma carambite lore. Essa daqui de 330 dólares ou uma doppler. Então eu estou pensando seriamente em tirar uma dessas duas. Vamos ver, vamos pensar e vamos ver o que a gente consegue aí, guys. Eu vou tentar primeiro profitar aqui, lembrando a vocês, código amigo ativo, 35% de bônus. Mas, brindizão de 12 a 50 reais. Quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no link e completa 50% de bônus. Qualquer valor de postado você ganha 50% a mais. Guys, eu vou começar abrindo 4 Lula Molusco 3 vezes. Sim, eu vou abrir 12 Lula Molusco e torcer para dar bom. Porque a gente já começa com um saldo um pouco maior para tentar a loucura lá no upgrade. E a primeira eu acho que deu ruim. Não, a primeira deu bom, 108. Beleza, mas deu bom de 4 dólares só. Até assustei, achei que ia dar ruim. E vamos ver o que vem aí para a gente. A segunda eu acho que... Agora eu acho que deu ruim. 9, 9, 9, 35. Deu ruim, 63. E a terceira de 4 vezes, deu quantos? Tem que dar bom. Isso daqui tem que dar muito bom para pagar a última, hein, velho. Isso daqui tem que vir no mínimo mais 180. Mano, vem 100 dólares, Imperatriz, senão ferrou. É, guys. Deu ruim no Lula Molusco. Então, não começamos no Profit. Guys, eu vou tentar uma loucurazinha para a gente profitar aqui, mano. Na moral. Tentar uma loucurazinha. Eu vou vender essa daqui. Vender essa daqui. Vou vender essa daqui. Essa daqui. E essa daqui. Tá. Tenho... 66 dólares e tenho 219. Tenho 280. Estou no prejuízo, então, de já ser 5. Mais ou menos 80 dólares de começo, já. E vou abrir Blazes, mano. Será que eu pego uma Blaze, guys? Melhor, guys. Primeiro eu vou começar na Algo. Porque Algo, ultimamente, está vindo mais, velho. Vou começar na Algo. Um pouco mais safe. Mas safe não, porque é win, né, cara? Mas... Eu tenho ganhado mais a Algo do que a Blaze, para falar a verdade. Não veio. Não veio, cara. Eu não acredito nisso, velho. Não acredito que não veio, velho. Serião, Algo. É o seguinte, guys. Vou arriscar 45 dólares na Blaze, mano. 45 dólares na Blaze e um sonho, na moral. Mano, 270 dólares aqui embaixo, por favor. Por favor, 270 dólares. Eu taco ela direto para o pre-grade da... Caramba, gente, velho. Preciso muito dessa Blaze, guys. Preciso muito dessa Blaze, guys. Na moral. Na moral. Não veio. Não veio, manos. Não veio, manos. Temos quantos? 176. Estamos no prejuízo, guys. Eita, tá ruim, velho. Tá dando ruim. Manos. Ah, eu devia ter feito isso aqui de começo, que eu tinha mais saldo, velho. Eu devia ter feito isso aqui de começo. Se der ruim agora, eu repei. Se der ruim agora, eu repei. Espero que venha o Carabit Doppler, cara. É, guys. Deu ruim agora, eu repei. Ah, mano. Pagou duas caixas. Perdi uma caixa, velho. Nossa senhora, mano. 123 dólares. É o Hippie. É o Hippie. Calma aí, guys. Dá pra recuperar ainda, mano. É só jogar com calma. Calma aí. Danger Zone. 4 Danger Zone rápido. 8. Vou abrir 4 lento. A gente que pegou essa C-Move no upgrade. Olha, eu vou tentar upgrade pra uma C-Move, velho. Bem safe. Bem safe. 32 dólares. 108%. Beleza. Peguei. Vou tentar upgrade pra mais uma C-Move agora. 68%. Deu ruim. Vou tentar pra mais uma agora, guys. Mano, se der ruim de novo, eu repei. Se der ruim, eu repei. Não, é possível não, guys. Tá acontecendo isso não, velho. Mano do céu. O que que foi que aconteceu aqui agora, guys? Nossa. Eu vou até fazer um contrato, velho. Dei muito azar, velho. 52 dólares. Beleza. Não sei se eu não põe. Eu dei muito azar aqui agora, guys. Joguei errado. Joguei errado. Na moral. Joguei errado e juntou o azar e deu isso, velho. Calma aí. Calma aí que a gente vai recuperar. Agora eu vou ter que ter sorte, mano. Agora eu vou ter que ter muita sorte. Dropar uma faquinha. Algumas skin bem cara aí, velho. Pra dar uma recuperada, velho. 26, 3, 25. É. Não é isso que aconteceu. Não é isso que tá acontecendo. Eu tô tendo azar, velho. God, cara. Meu Deus do céu. Dei uma recuperada boa. 126. 126. E agora é a hora de arriscar a mula uma por uma. Essa é a hora de vir aquela M-Code 300 dólares. Uma Firecept, uma Blaze, uma Poseidon. Qualquer coisinha top aqui na Lula. Uma Kaiman de 42 dólares. Essa é a hora, hein, Kaiman. E em Lula. Essa é a hora, Lula. De dar um profitão. Uma por uma, velho. Uma. One by one. One by one. Passa, 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 passa. Vem 100 dólares, M4. Vem 100 dólares. Será que vem, mano? 10%? Não. Ó, chegou a Ka. Ela veio veterana de guerra. Vale 24 doll. 18 doll em reais. Nossa, viu? 40 reais mais caro? Sério isso? Vou aceitar. Vou aceitar. Deixa eu anotá-la aqui. Tá ligado, né? Pelo menos tiramos. Saímos no prejuízo. Saímos no prejuízo pra caramba. Não consegui tirar a faca? Não consegui tirar a faca. Pelo menos profitamos nessa Ka aqui. Fazer o que, né, guys? Vou anotar aqui a casinha que ele tá tirando. Vem top. E eu vou aceitar essa op e isso daqui também, cara. Aceitar tudo, na moral. Aceitar essa Ka. Fazer um kit assim, mó veterana de guerra, porque eu gosto. Acho bonito os veterana de guerra. Sei lá. Pode vir com um float tipo 0,99 essa porra aqui, né? Vamos ver. Se você vê uma Black Scope, essa se move. Pra chegar aqui, eu volto com... Ah, chegou já. Vamos ver se essa op veio o quê? Veterana de guerra. Vamos ver se você sabe Black Scope, guys. Vamos dar uma olhada no jogo. Acho que Black Scope ficou da Black Scope, ela muda o coisa, eu acho. Tenho quase certeza. Não veio o Black Scope, mas ela tá com o float 0,68, não tá ruim não, cara. Não tá ruim não, pra falar a verdade. Ela veio quanto, será? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a tela não bugou, peraí. Deixa eu ver se a tela não bugou. Bugou a tela, sabia. Ela veio... Ela veio... Cadê? 41 dólar. 229. Tá pegando 50, viu quantos? Você está no campo. Ok, tá pegando 50. E aceitar o C-Move também, vai. Aceitar tudo, fazer um kit C-Move, praticamente, retorno de guerra. Tá ótimo. E aí. E aí. Aceitar a AWP também, P-250 aceita. Aceitei a AWP também. É isso. Geramos... Tiramos o gás, foi isso daqui que eu finalizei a coisa, então. Uma AWP se move, uma... P-250 se move e uma AK se move. saiu com 140 26 mais 229 então saiu com 400 conto praticamente é, mais ou menos isso beleza, então é isso, vou mostrar pra vocês outro vídeo elas aí, então é isso, quem gostou deixa o like, se inscreva, até a próxima e fui!